Meus amigos, a CD Projekt Red acabou de anunciar novidades aí da versão de nova geração de The Witcher 3. Eu explico muito aqui no canal. Eu acompanhei a live que eles fizeram lá no canal oficial da CD na Twitch. Fiz aqui as minhas anotações das principais novidades que estão chegando e é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Ok? Então a gente vai primeiro assistir ao trailer novo. Diga-se de passagem, ficou muito legal o novo trailer. Depois eu vou listar para vocês aí as principais novidades que já foram anunciadas. Lembrando que eles deixaram para anunciar várias outras coisas ainda nas próximas semanas. Ok? Então é isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Se você é novo no canal, convite para se inscrever aqui. Deixem nos comentários, ó, cai de paraquedas aqui. Lembrando que a gente tem uma playlist de The Witcher 3 muito completinha. E assim que chegar essa nova versão, eu vou começar a postar mais conteúdo para vocês. Especialmente da expansão, tá? Eu platinei o jogo desse ano e deixei ali prontinho para eu jogar as expansões desse update chegar. Fechou? Então vamos lá. Vamos conferir juntos aqui o novo trailer e depois a gente vai para os novos detalhes. Bonita essa parte do lago ali, né? Reviva a história. Ela é filha do sangue ancestral. Ganhador de mais... Mais de mil prêmios. Agora melhorado para uma nova geração. Quero o jogo mais premiado, né? Até o The Last of Us 2 passar em número de premiações. Meio que dando um geral da história para quem nunca jogou também, né? Ó, com novo conteúdo inspirado na série da Netflix. 4K. 60 FPS, né? Então esse foi o novo trailer, tá? Eles lançaram ao final da live. Quem assistiu a live, eu assisti a live lá. E no finalzinho, quando eles se despediram, eles soltaram esse trailer, tá? Deixa eu tirar aqui o áudio agora para fazer com vocês as principais notícias. Bastante? Que é a lá do Skellig. Pois bem. Vamos aos pontos principais que foram listados durante a live, tá, galera? Primeira coisa. A iluminação global do jogo recebeu o Ray Tracing, tá? Tanto no PC, Xbox Series X, como no PS5. Excelente, né? A nova geração está começando a emplacar o Ray Tracing. Então a gente pode esperar isso, da parte de iluminação do jogo, tem uma melhora grande. Não sei se ali naquela parte que chegou do Rio, nossa, já dá para ver aquela parte que foi linda, né? Melhores, melhores texturas foram prometidas também, melhor folhagem geral ali, ambientação. É óbvio que você tem que ter em mente que não é um remake, né? Não é um retrabalho você pegar ali e fazer a melhoria de textura dentro daquilo que existia. Não é exatamente refazer o jogo, não é um remake, tá? Mas está muito bonito. Pelo menos o que já deu para ver. Eu gostei muito das melhorias, né? O modo foto foi adicionado, acredite se quiser, o jogo não tinha modo foto. Ela está usando desde o seu pensamento. E agora, o modo foto em jogos de mundo aberto, realmente é uma funcionalidade muito requisitada pela galera. Ainda mais em The Witcher 3, que é um dos jogos mais bonitos em art design que existem aí no gênero de mundo aberto, né? A passagem de tempo do jogo é maravilhosa, né? A mudança também de clima. Então, tem muitos, muitos momentos bons para você fazer boas fotos. Inclusive, eles comentaram que vão fazer um desafio aí, provavelmente ali na semana do lançamento, para a galera produzir as suas fotos com o novo modo foto. Olha aí, essa parte. A parte ali do Rio, que vai passando o tempo, é muito linda. Vai ter suporte a DLSS e a UFSR. É o DLSS da NVIDIA, UFSR da AMD. E, no geral, melhora muito a performance do jogo. E permite que o jogo rode com texturas melhores, né? Em resolução melhor, mesmo em PCs que não são tão fortes, assim. Graças à eficiência que tem o DLSS e UFSR, tá? Que dá uma excelente funcionalidade chegando. O modo de qualidade, 4K barra 30 nos consoles, né? Ainda focado em 30, porque a gente sabe muito bem que esses consoles da nova geração ainda não estão dando conta daquele 4K 60 real. A real é que a maioria dos jogos está rodando em 1440p60, né? E o desempenho vai ser focado em os 60 frames com a resolução adaptativa, tá? O jogo vai adaptando ali, sempre tentando manter a performance em 60. O jogo vai poder ser pausado nas cutscenes também, que é um ponto positivo. Outra coisa, vai ter a opção de mudar o tamanho das legendas. O tamanho das legendas, até onde eu me lembro, era um pouco pequeno, né? É algo que é importante pra muita gente. Principalmente quem tem problema de visão, você poder aumentar a legenda é algo importante, tá? Então, é outra coisa que vai estar chegando. Duas quests em específico vão ser consertadas. Não sei exatamente quais vão ser essas quests, mas tem algumas quests que, dependendo da versão que você tinha do The Witcher, na Complete Edition, por exemplo, várias quests foram resolvidas, porém, na versão base, foi lançada lá na época que o jogo foi lançado, as quests não foram corrigidas, né? E você, por exemplo, não consegue pegar uma armadura, algum equipamento que não teve correção, tá? Então, algumas quests aí vão ser consertadas, eles citaram duas especificamente. Mas, vamos esperar pra ver, depois, no roadmap geral, de priorias, o que eles fizeram, né? É esperado muita correção aí de bugs também. Uma nova câmera, mais próxima do Geralt, vai ser opcional, você pode ir lá no menu e ativar essa opção. Ela vai mais próxima mesmo, assim, é mais pra quem curtir uma câmera um pouco diferente. Não chega a ser igual àquela câmera de terceira pessoa do Skyrim, que é muito próxima ali, mas ela é bem mais próxima do que a câmera padrão do jogo, tá? Totalmente opcional, só pra quem se sentir mais confortável nesse modo. Você vai poder mapear botões pra usar os sinais de forma mais rápida, tá? Pra não precisar fazer aquele processo que a gente fazia de abrir o menu radial, escolher o sinal, o tempo, causar um slow motion ali, né? Assim, eu reduzia o tempo pra você conseguir selecionar o sinal e continuar o combate. Agora vai ter uma opção de você colocar alguns sinais com atalho rápido, que é uma mudança pro combate, tá? De repente, você pode colocar, por exemplo, os sinais que você está mais usando na sua build em específico. Uma adição interessante também. Basicamente, tá sendo chamado de sinais rápidos. Novos filtros pros ícones de mapa. Você pode filtrar agora o que você quer ver, ou até mesmo esconder todos os ícones. Tem gente que, quando olha praquele mapa cheio de interrogação, sente como se fosse obrigatório fazer todos aqueles pontos, e a pessoa, às vezes, até desanima de jogar. Quantidade de ícones que aparece. E tem gente que prefere uma exploração mais orgânica. Descobrir as coisas sozinho, sem ser guiado exatamente por um ponto. Marcar um ponto do mapa e ir até lá. Então, essa opção aí de vários filtros diferentes pro mapa, pra você deixar o mapa da forma que você prefere, tá? É algo interessante também. Ao que o próprio Zelda, Breath of the Wild, né? Fez muito bem. O jogo você explora bastante, sem precisar ver ícones espalhados pelo mapa, né? Porque as explorações são muito mais orgânicas. Tá? Formas de andar do Geralt, foi um pedido da comunidade. Agora você tem a opção de andar devagar. Se você der um toquezinho ali no analógico, você pode andar um pouco mais rápido. É uma pequena adição também. É mais uma melhoria de qualidade de vida. Eles trouxeram. Tá? É... O que mais? O jogo vai ser completamente dublado em chinês simplificado. Isso é uma adição. Essa é a nova versão. Tá? A galera que fala chinês é uma ótima adição. Acho que vai agregar um público novo grande. Desativar mapas para exploração livre. Apertando o modo foco, ele te mostra se você está na direção correta. Eu que entendi, pessoal. Isso aqui, quando ele estava na live, né? Ele se desativava aquele mini mapa que aparece do lado direito. Tá? E aí tinha uma opção que você aperta um botão. Pelo menos para você não ficar completamente perdido. Porque o mapa, ele serve como uma espécie de GPS. Para saber se você está na direção certa. Aparentemente, eles colocaram uma forma de você descobrir se você está na direção certa usando o instinto do bruxo. Tá? Então, você não precisa ter ali o mapa. Você pode desativar ele. E apenas com o sentido do bruxo, enquanto você está ali cavalgando ou andando, você consegue saber se você está na direção certa. Pelo menos foi isso que eu entendi. Tá? Uma adição que eu considero importantíssima, importantíssima. Que mais jogos deveria ter é a adição do cross save. Ou seja, vai ter save na nuvem. E você vai poder jogar o seu save em qualquer plataforma que você preferir. Se você está jogando no PC e quiser continuar o seu jogo no Playstation 5, você pode. Se quiser continuar no Xbox Series, você pode. Eu acho isso essencial. E gostaria que isso se tornasse um padrão para todos os jogos. Principalmente jogos longos. Você executa muitas atividades e se você perder o seu save, você perde muito. Ou mesmo jogos que tem multiplayer em várias plataformas também. É muito bem-vindo você poder jogar com os jogos das plataformas. Então, o cross save aqui é sensacional. Espero que mais jogos façam isso. O mapa passou por mudanças. Conforme áreas de interesse que foram descobertas pelo Geralt, Você vai ver essa progressão mudando naquele escudo que representa cada região do mapa. Cada região. Isso aí foi um retrabalho que eles fizeram. Sistema de progressão. A gente deve ver isso aparecendo ali naqueles brazões que aparecem. Além de tempos de carregamento mais rápido, que é natural, da nova geração. Você vai ter vários mods que você pode ativar e desativar. Eles ainda vão falar mais detalhadamente de várias coisas nas próximas semanas. Pelo que eu entendi, vai ter um encontro desse semanal similar. Ao que eles estavam fazendo na época do pré-lançamento do Cyberpunk. Rolava um mini-evento ali e eles faziam um bate-papo sobre as principais novidades. Então, bastante coisa ainda para ser falado. E a gente já sabe também que esse jogo vai contar com itens. Novos equipamentos baseados na série da Netflix. Com missões baseadas nessa série. Coisa que eles ainda não entraram nesse assunto. Acredito que eles vão falar mais sobre isso nos próximos encontros. Ok? O jogo vai lançar no dia 14 de dezembro. Para Playstation 5. Para Xbox Series S e X. Para PC. Para quem já tem a versão base do jogo. O update vai ser gratuito. Tanto para o jogo base como para as expansões. Excelente. Se você não tem essas versões ainda. Vai ter que comprar o jogo. Corre. Corre e tenta procurar uma versão barata. Eu vi que os preços estão começando a aumentar. Tá pessoal? Preços estão aumentando. Pelo menos na PSN. Eu não estava achando a versão de The Witcher. A Complete Edition. Por exemplo. Em época de promoções. Você achava ela por R$46. Eu já não estou achando esse preço mais. Eu acho que o preço. Depois que esse update para o TPH. Ele vai voltar. A ficar mais caro. Tá? Então. Se você ainda consegue encontrar alguma versão barata nas lojas. Tente adquirir o mais rápido possível. Porque. Acredito que a tendência. É. O preço do jogo aumentar. Esse novo update. Tá bom? Essas são as principais novidades. E toda semana. Eu vou acompanhar. Tá? E vou trazendo para vocês novos vídeos aqui. Com as atualizações. Não deixem de conferir a nossa playlist de Witcher 3. Tá? Porque existem aí. Vários vídeos. Que ajudar no seu progresso. No jogo. Ok? E se você quiser apoiar esse canal. Considere se tornar um membro apoiador. O link aí. O botão azul. Ajuda muito. E eu vou deixar para vocês na descrição. Várias ofertas que estão rolando já na Black Friday. Tá? Para você que está pretendendo comprar um controle. Seja o Twitch. Seja o PS5. O Xbox. Series S. O X. Esse é um momento ótimo. Para entrar na nova geração. Deixar algumas ofertas aí também. Jogos acessórios. Dá uma olhadinha. Na descrição. Também com uma planilha atualizada do canal. Vocês podem utilizar aí também. As principais ofertas. Que vão rolar durante a Black Friday. Beleza? Então. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários. Vocês já jogaram o The Witcher 3? O que você acha desse jogo? Pretende rejogar aí essa versão de outra geração? Posso tudo o que viu? Quero muito saber a opinião de vocês. Para mim esse jogo é incrível. Um dos jogos mais importantes. Produzidos pela geração passada. Serviu de base. Para mundo aberto. Para vários outros jogos que saírem. Depois. E permanece extremamente relevante. Agora. Ainda mais. Com excelentes adições. Nessa versão. De nova geração. Fechou? Então é isso. Guardo vocês aí no campo dos comentários. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Tchau.